Transilvânia do Brasil, nome de cidade? Não, nome de gente. É por causa dessas identidades ditas diferentes que muitas pessoas optam por mudar seus próprios nomes civis. E há outros grupos, como os transgêneros, que também têm interesse sobre o assunto. Então, quer saber quem pode ou não trocar de nome? Assista ao Saiba Mais. Participe com a gente. Envie perguntas para o nosso Facebook, facebook.com.br.tvnbr Para o nosso Twitter, arroba tvnbr Ou ainda envie um vídeo para o nosso WhatsApp, 619-9860-2590 Você é o nosso convidado do dia, estou te esperando!